Correndo o que eu fiz, ó, caixinha de brigadeiro, creme de avelã, aquele creme de avelã no meio do brigadeiro E coco, né? Ninho, ninho e coco que tem gente que gosta também, só os branquinhos Dá o recheado, ó, ele tá um pouquinho seco, gente, mas ele tá muito gostoso também, tá bom? A parte de baixo ficou mais, como que fala? Mais molhadinha na parte de cima E tá recheado com leite ninho, que é o meu carro chefe, então só leva assim, tá? Tem aqui um tanto, eu nem sei, nem que tá só, tu tem que correr pra cozinhar, senão aí, ó Aqui também tem brigadeiro de vários sabores, coxinha de ninho, coxinha de brigadeiro, tem os pudim também lá na geladeira Bom dia, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui com vocês Hoje é terça-feira, dia 22 de março Eu quero colocar vídeo pra vocês todos os dias Tá bom? Vou pedindo pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui abaixo no canal Clicarem no sininho de notificação Agora são 11h10 da manhã, eu vou postar um vídeo rapidinho Que eu não sei se vocês viram, mas eu tô postando vídeo pela manhã Porque eu quero estar postando um vídeo extra à noite Hoje eu vou estar fazendo a produção das vendas dessa semana Eu vou ter que ir no mercado, eu vou ter que comprar leite condensado Eu vou ter que comprar chocolate pra poder fazer brownie Eu vou voltar pro Apt Power, que é aquele azul com amarelo, que ele é bem forte mesmo E vou comprar margarina pra poder fazer brownie Vou comprar creme de leite também, que não tem Eu tenho, mas eu vou ter que comprar mais Já aproveitar que vai repor, né? Comprar embalagem Morango Enfim, vocês vão ver o que vai dar pra mim comprar Porque eu tenho 96 reais pra fazer um milagre, né? Mas é isso, gente Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Começou a ficar frio aqui em São Paulo Então, assim, hoje tá 20 e poucos graus Bem baixinho mesmo E eu estou bem confiante das vendas dessa semana, tá? Semana passada foi um dia que eu vendi bastante Essa semana eu vou estar indo vender na quarta, na quinta e na sexta Na quarta, na quinta e na sexta Semana passada eu fui terça... Eu fui segunda, quarta, quinta e sexta No mesmo lugar Mas é isso, gente Tô aqui tomando café Eu ainda tô de pijama, tá? Não se incomode com a pessoa Tô postando o vídeo lá Eu tô mostrando as molas que eu comprei pra elas ontem Ontem eu fui lá no Braz Eu comprei um... Lá no Parque Dom Pedro Comprei um Sirius pra eu poder fazer alongamento Um gel pra eu poder, né? Eu fiz manutenção das minhas unhas, gente Tá bem bonitinha, tá? Tá no formato almond Embaixo tá bem limpinho Como vocês podem ver E em cima está bem lindinho Eu pintei dessa cor bem clarinha Achei que ficou bem make E é isso, tá? Não comprei nada demais Se vocês quiserem, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho De eu colocando os cílios em mim, tá bom? Comprei os cílios solto E os fiozinhos, né? Eu agora faço de fiozinho Não faço nem de tufo Faço de fiozinho que dura bem mais E é isso, gente Bora lá Vocês sabem que aqui eu mostro pra vocês O meu dia a dia Tudo que eu faço E tristezas e alegrias Estamos todas aqui, tá bom? Comenta aqui abaixo Uma frase de esperança Algo que dê ânimo pra alguém Porque aqui chega muita pessoa desanimada Mas ela sai bem animada, tá bom? E eu espero que tudo que eu tente Para, Elô Tá derrubando um brinco E eu espero que tudo que eu tente Passar pra vocês Que chegue pra vocês Através de força, tá bom? Porque aqui desse lado Também tem que ter força Senão as coisas não vai Tá bom? É isso Bora pra mais um vídeo hoje Nossa, Arla Mostra a Arla Cadê a Arla? A outra gatinha Hã? É outra gatinha É Gente, ó Acabei de chegar Aproveitei Eu fui no mercado Eu nem fui atrás de promoção Porque também Eu tava com cem reais Então não ia dar pra fazer Milagre, né, minha filha Eu queria comprar Uma caixa de leite condensado E um lancho de creme de leite Mas como tá tudo caro Eu prefiro comprar de pouquinho Fazendo dinheiro Repondo E tirando lucro, né No caso Então eu tô comprando tudo Que é de bom Entendeu? Eu tô comprando tudo De melhor marca Porque tá tudo caro Minha filha Ó Comprei esse granulado aqui Que eu uso da confeiteira Que ele é muito bom Granulado ele é macio, tá? Sabor chocolate Ele vem em 1,50 Pago 10,98 Comprei uma margarina Pra poder fazer brownie Inclusive eu já vou fazer agora O chocolate que eu falei pra vocês Que o brownie fica perfeito E bem molhadinho É esse aqui do Power, tá? Paguei 8,90 nele Mas 8,90 no açaí É 1 quilo, tá? Eu comprei 700 gramas Enfim Comprei Comprei também 2 morangos Tava 6 reais cada Comprei 2 bandejas Porque tem as coxinhas de morango Pra amanhã, né? E vou deixar o iFood aberto Inclusive eu tenho massa De brigadeira Então se precisar, né? Sai no iFood de coisa Comprei também Leite condensado Eu comprei esse aqui Da Aurora, tá? Comprei Tava 4,50 Acabei comprando lá E o creme de leite Tava 2,79 Caro, gente Caro, é E também é perfeito, né? Então eu gosto de comprar ele Que ele fica muito bom E comprei 4, tá? E comprei um ovo também Foi isso que deu pra me comprar Aí eu comprei um chocolate Que inclusive está aqui Que eu tava comendo Não sei se vocês gostam Ó Tem esse aqui Que depois eu vou comer outro É... Então essas foram as minhas comprinhas Tá, gente? Ó, tem morangão aqui Tem morango pequeno Tipo, né? Tem um ou outro Que não se aproveita Mas, enfim Pelo menos consegui achar Pra mim não ficar sem E agora eu vou começar A fazer no brownie E eu vou pôr pra assar Quando ele já tiver assado Eu mostro pra vocês Porque eu não posso perder tempo Porque... Eu vou ter que ficar com meu sobrinho Então não vai dar pra não fazer Uma multidão de coisa Mas eu também nem quero Fazer uma multidão de coisa O que eu mais quero É assar o brownie Agora eu tô na dúvida Se eu faço a receita dobrada Ou se eu faço uma receita só Mas eu acho que eu vou fazer Uma receita dobrada Não sei Vamos ver aí conforme for Mas eu acho que eu vou fazer Uma receita só, gente Se acabar Quer dizer, em nome de usar Acabar eu faço novamente Aí eu vou fazer pudim, né? E vou levar os brigadeiros É isso que eu vou levar Ó, já veio tudo na minha cabeça agora Ó, gente Já veio tudo na minha cabeça agora Vou fazer uma massa Uma massa de brownie, né? Uma... Um negócio de pudim Que eu vou tá usando esse leite condensado mesmo Pra fazer o pudim E vou tá levando os brigadeiros também E as coxinhas de brigadeiro Pra vender amanhã, tá? Aí, quando tiver tudo Mais ou menos pronto Eu venho aqui e mostro mais pra vocês Porque agora eu vou almoçar E fazer essas coisas aí Rapidão, tá? Ó, eu tô com um look Blusa nude Que essa blusa eu peguei até da minha mãe Essa blusa E uns shortinhos De cintura alta E é isso, gente Bora Gente, ó Tô fazendo aqui o recheio do brownie O brownie já foi Aí esse daqui é um leite condensado Um creme de leite Eu já mostrei pra vocês Ó, eu tô usando esse daqui Do Itambé, tá? E o leite condensado Eu tô usando do Aurora Que é muito bom, viu? Vocês podem comprar Se você já ouviu Comenta aqui abaixo, tá? Já já eu mostro o brownie pra vocês E aí Ai, ai, muito pessoais, né? A lá que está Que assim Gostar com o meu Desenvolvente No meu Desenvolvente É isso, meu Só É isso É É DG E a Luz Tá A base Não é que a base não dá a mesa . 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 Então, meus amores, aí estou eu fazendo um cafezinho, né? Fazendo o meu doce, fazendo os brigadeiros e ouvindo, né? A Sônia Abrão, as fofocas do BBB, porque é assim que eu faço minhas coisas, né? Eu me distraio um pouco, faço os doces e tudo de uma forma bem simples, né? Eu tento não complicar, né? Porque a vida já é bem complicada pra gente complicar tudo. Então, faz as coisas com leveza. Você também que tá começando a fazer as coisas com leveza. Não inventa de fazer tudo. Quem inventa de fazer tudo acaba fazendo tudo de qualquer jeito, não. Faz as coisas aos poucos, tá bom? Que Deus abençoe a produção de vocês que estão assistindo. A vida de cada um que está assistindo esse vídeo, tá bom? Que sirva de inspiração pra vocês, porque desse lado aqui também, filha, tem que ter fé. Desculpa, eu falei pra ela ficar. A Sônia Abrão tá metendo pau nela. Gente, ó, olha que perfeito. Vocês viram o brilho que tá essa massa? E olha só como ela tá bem, ó, no ponto. Ó, tão vendo? Cai em pedaços. Esse é o ponto certo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês também, ó. Não se importa que eu tô ouvindo a Sônia Abrão. Agora eu vou pôr o plástico filme no prato e vou pôr essa massa lá pra poder descansar, tá? Eu mexo uma massa branca e aqui eu enrolo. Já falei pra vocês no vídeo anterior. Churros, eu enrolo o coco, eu enrolo o leite em mim, tá bom? Eu enrolo tudo nessa massa branca. A gente tem que otimizar o tempo durante a semana. Então, é importante a gente, né, aprender os truques. Então, eu já fiz a massa branca, tá? E agora eu vou fazer a massa preta, tá bom? E o pudim já está lá terminando de assar, tá? Depois eu mostro pra vocês. Essa semana já tá tudo resolvido, né? Pelo menos pras vendas de amanhã. O que eu vou vender, então, eu tô bem tranquila. Aí, eu tô aqui assistindo o Big Brother. Acabei de passar um café como vocês viram. E aí, é assim, gente. Tem que ir fazendo as coisas, acreditando que vai dar certo e se esforçando. A parte boa é você fazer na sua casa, suas coisas tudo certinho. Aí, amanhã, a gente só pensa nas vendas. A partir de amanhã, só pensa nas vendas. Você tendo a massa pronta, vocês só pensam nas vendas, tá bom? Então, é isso. Esqueci de falar pra vocês, mas aquele negócio lá do iFood não deu certo. Eu não consegui contestar. Eu contestei novamente e eles negaram. Então, assim, uma merda. Uma merda. Tem que tomar cuidado. Se você tiver que fechar o iFood, né? Você secha, mas toma cuidado pra vocês não ficar com prejuízo. Porque, infelizmente, de um pedido eu fiquei com prejuízo. Dessa vez não deu certo a contestação, tá? Eu acho que eu já até falei pra vocês. Eu não lembro. Mas é isso. Eu vou terminar minhas massas aqui porque já já é hora de buscar a Rebeca na escola pra vocês verem como o tempo voa. Voa muito rápido porque já são 3h40. Aí, minha irmã foi na academia e eu tô de olho no meu sobrinho com a minha mãe. E tô fazendo as massas. Eu só vou mexer a massa de brigadeiro e vou descansar um pouquinho. Bom dia, gente. Agora são 9h e tiquinho. E é isso. Acabei de acordar. Hoje é quarta-feira. Já vou tomar um café. A Rebeca tá dormindo, ó. Lá atrás. E tá frio, gente. Mas é isso. Já vou acordar, tomar um café. Fazer a produção das coisas. E... Depois, né? A Rebeca não escolhe vender, tá bom? Vou filmar pra vocês um pouquinho. E é isso. Quarta-feira hoje, gente. O tempo passou muito rápido. E hoje é quarta, tá bom? Então é isso. Vamos continuar o vídeo de hoje. Correndo o que eu fiz, ó. Caixinha de brigadeiro com creme de avelã. Coloquei ali creme de avelã também com brigadeiro. E coco, né? Ninho. Ninho e coco. Que tem gente que gosta também só dos branquinhos. Brownie recheado, ó. Ele tá um pouquinho seco, gente. Mas ele tá muito gostoso também, tá bom? A parte de baixo ficou mais... Como que fala? Mais molhadinho que a parte de cima. E tá recheado com leite ninho. Que é o meu carro-chefe. Então eu só levo assim, tá? Tem aqui um tanto. Que eu nem sei. Nem fiz as contas. Eu tenho que correr pra pôr as crianças na escola. Ó. Aqui também tem brigadeiro de vários sabores. Coxinha de ninho. Coxinha de brigadeiro. E tem os pudim também lá na geladeira. Aí o que eu fiz? Eu dei uma limpada aqui na minha bancada. Tá bom? Na panela. Aqui tudo que eu usei. Isso daqui. Aqui a minha aliança que eu vou pôr no meu dedo. E o que que eu vou fazer agora? Vou pôr a Rebeca na escola. Então agora eu tenho que correr rápido. Porque, ó. Deixei minha lúcia separada aqui, ó. Agora eu tenho que arrumar a lancheira da Rebeca. As coisas pra mim poder pôr ela na escola. Pra mim voltar. Pegar as coisas e sair pra vender. Tá bom? Hoje é quarta-feira. Primeira venda da semana. Minha maquininha tá carregada. Vou guardar minha tuquinha. E vamos ver como que vai ser as vendas de hoje, né gente? Já fizemos todo um esforço de fazer as coisas. Deixar as coisas tudo certa. Pra gente poder ir às vendas hoje. Então pra vocês verem que não é fácil. A gente não faz isso, né? Tipo assim. A gente não ganha dinheiro só em uma hora. Desde a hora da manhã que eu acordei. Tomei só um café rapidão. E comecei a fazer as coisas. Então não é fácil. Mas a gente tem que... Agora é só pensar nas vendas, tá bom? Então é isso. Sobram mais alguns brownies pra rechear. Mas eu vou rechear à noite. E tem alguns pedacinhos também que dá pra fazer uns copos. Uns potes. Então. Eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou mostrando pra vocês depois nos próximos vídeos. Tá bom? Então é isso. Bora lá.